Hoje eu vi uma mensagem de alguns inscritos, li a mensagem de alguns inscritos, todo mundo sabe que eu tenho um WhatsApp público, recebo muitas mensagens, respondo a muitas mensagens com pedido de ajuda, orientação, e uma dessas mensagens, algumas dessas mensagens, era que a Royal Supermeteoro 650 seria montada no país vizinho nosso, com os nossos hermanos argentinos. E eu achei uma situação muito estranha, achei isso muito estranho. E eu vou trazer para vocês algumas especulações e algumas ideias, e são especulações porque mais uma empresa que não fala comigo é a Royal Enfield. A Royal Enfield Brasil não fala comigo, já que ela não fala comigo, ela dá abertura para eu especular. E especulação, quando se fala em mercado, eu trago gente que realmente entende, quando se fala em mecânica, eu trago gente que realmente entende. E eu vou trazer hoje um amigo e irmão meu, que é o Marcão, e ele vai falar um pouco da questão mercadológica, para vocês entenderem o porquê de algumas coisas que estão acontecendo com a Royal Enfield Brasil. E o porquê que na Argentina vai se montar a Supermeteoro antes do Brasil, sendo que o mercado brasileiro é obviamente maior que o mercado argentino. Então a gente fica com a pulga atrás da orelha. O que está acontecendo com a Royal Enfield? O que está acontecendo? A Royal está se boicotando aqui no Brasil, ela está se auto... É um boicote, auto boicote. O que ela está querendo fazer? Demorou para lançar Hunter, a gente estava com a expectativa para esse ano, e agora a gente só vai ter para o ano que vem, e a Argentina vai montar essa moto antes do Brasil. Não tem nada a ver com o bairrismo, nada a ver, todo o respeito aos nossos irmãos argentinos, mas é uma questão de que lá na Argentina é uma empresa que representa a Royal. Não é a sucursal da Royal. Não é a subsidiária da Royal, como é aqui no Brasil. Aqui no Brasil é Royal Enfield, Brasil. Lá na Argentina é uma empresa que representa a Royal Enfield. Tipo a JTZ, que representa a Kinko, a Zontes, a Hauju, a Suzuki, que é a JToledo, que representa. É tipo isso. Lá na Colômbia, que tem tanta gente aí que fica falando da Colômbia, do mercado colombiano, A Honda, por exemplo, ela não é Honda, Honda. Ela não é uma subsidiária da Honda, Japão. Ela é uma empresa que representa a Honda lá na Colômbia. E aí vocês vão entender por que algumas motos acabam indo para alguns mercados que, em tese, eles não têm um público consumidor grande como o nosso. Nós somos um país gigantesco com um público consumidor grande. A gente vende volume de moto bem alto, mas alguns modelos não vêm para cá e modelos são vendidos lá fora, fora as questões que a gente sempre fala aqui das questões ambientais, o Promote, as leis de emissões de gases poluentes e ruídos que atrapalham muito aqui. Tem questões mercadológicas que eu vou trazer o Marcão para falar para vocês. Mas antes, eu quero colocar uma matéria aqui do Motu, para mostrar a vocês o que está acontecendo. Matéria do nosso querido Rafael Miortão, o homem mais bonito do Motu. Matéria do dia 14 de agosto de 2023, hoje, Super Meteor 650 começa a ser produzida fora da Índia. Saiba onde. Moto Custom da Royal Winfield está confirmada para o Brasil, mas a data de lançamento ainda é mistéria. Próximo a chegar por aqui é a Hunter, que também a gente... O Ricardo falou que é mês que vem, no início do mês que vem, mas era para ter sido lançado em março, tá gente? Março. Março não. Maio. Março era a Scrum, né? E depois era a Hunter em maio. Abril, maio, tá? Olha só. Eles vão lançar esta moto em setembro. Vocês vão entender o porquê disso também. Continuando aqui a matéria do Miortão. A Royal Winfield Super Meteor 650 teve sua primeira unidade produzida fora da Índia, confirmada para o Brasil. O modelo deve ser lançado por aqui após a chegada da Hunter 350, que já está em pré-venda. Enquanto isso, a Custom está chegando à Argentina, onde a montagem local do modelo começou. A risada é minha. Em nosso país vizinho, a produção das motos da Royal Winfield é feita em parceria com o grupo Simpa, também responsável por cooperar com a KTM, Piaggio, entre outros. Por hora, ainda não sabemos a data de lançamento da Super Meteor no mercado brasileiro. Como é a Super Meteor? Enfim, aí aqui o Miortão, né? Está falando de como é que é a moto e tal. E aqui a foto, lá com nossos queridos hermanos, já está em montagem. Que delícia, hein? Parabéns aos nossos hermanos. E parabéns também à Royal Winfield Brasil. Sem ajuste. Competência em primeiro lugar, hein? Muita competência, tá? Parabéns a todo o time da Royal Brasil, tá? Pela competência extrema. E aí, galera, eu vou ligar agora para o meu querido Marcão, para a gente poder entender o que está acontecendo. Por que a Royal Winfield Brasil não trouxe a Super Meteor antes da Argentina? Sem bairrismo. Vamos ouvir, então, o Marcão, para a gente poder entender isso melhor. Fala, meu amigo Chico. Fala, meu irmão Marcão. Um beijo. Tudo bem, por aí? Como é que você está? Tudo bem, amigo. Estava aberto a tua live aqui, hein? Bom, vamos logo começar, então, botando fogo nessa zorra, para você explicar o que está acontecendo. A gente teve um papo, Marcão, sobre essa montagem da Super Meteor lá na Argentina e você me fez uma argumentação muito interessante e eu queria muito compartilhar isso com os espectadores, os inscritos do canal, porque eu acho que não se fala muito disso nos canais. Se fala muita coisa superficial e as pessoas precisam entender as questões mercadológicas, não somente mercadológicas, mas também de legislação, os impasses, os problemas que podem fazer com que essa moto não tenha vindo antes para o Brasil. Então, aqui a gente não vai fazer nenhum comentário superficial de dizer se a moto é bonita, se é feia, se é cara ou barata, e sim a gente vai poder entender o porquê que a Royal Brasil tem cometido tantos erros, depois de tantos elogios em 2022. Agora a gente percebe em 2023 um caminho de um projeto ribanceira com aumento constante das motocicletas, aumento abusivo, sem reduzir preço de peças de reposição, aumentando o preço, perdendo a vantagem com os concorrentes, perdendo a vantagem para a Bajad. Em tese, a Royal deveria se manter num preço competitivo com a chegada da Bajad, mas não fizeram isso, deram louco, aumentaram o preço, e eu queria muito que você falasse o que você conversou comigo sobre a questão mercadológica, o seu ponto, por que que a Royal tem aumentado o preço, e por que que a Royal lançou antes a Super Meteor lá na Argentina, ao invés de lançar no mercado brasileiro, que é muito maior. Vamos lá então, Chicão, primeiro boa noite a todo mundo aí da live, né, uma coisa que é boa de fazer a primeira separação para as pessoas poderem entender, é essa questão que você já colocou aqui, mas eu quero afisar novamente de que a operação na Argentina é uma operação independente, e a operação que nós temos aqui no Brasil é uma operação da Royal matriz, né, como através de uma filial operando aqui no Brasil, né, tendo esse entendimento, o que que acontece, né, todo mundo trabalha em alguma empresa, tem experiência aí com clientes, né, e você sabe que você, quando trabalha em uma empresa, você tem um chefe, você acaba fazendo, você reporta, né, você traz, leva as informações para o seu chefe de como as coisas estão andando, e recebe diretrizes e definições, né, quando trabalha em uma empresa, não é você que decide. E com base nisso, o que acontece? Hoje, a Royal do Brasil, nós já falamos lá atrás, né, muito sobre subsídio, você trouxe muito esse tema há alguns anos, enfim, já vem batendo nessa tecla aí, sobre o subsídio das motos, né, E quando uma matriz como a Royal, que é uma empresa global, faz um projeto de chegar num país como o Brasil, com o mercado que tem, todo estruturado, com todos os seus concorrentes, é feito um projeto, é feito um projeto, e não é um projeto de um ano ou dois, é um projeto de cinco a dez anos, é um projeto de longo prazo, né, eles fazem um estudo dos mercados mais aderentes, né, para poder fazer essa entrada. Então, quando a Royal chegou aqui, ela chegou com um plano de fazer a venda de moto, começar a divulgar a marca e fazer o ganho, e fazer essa divulgação da sua marca e começar a trabalhar por aqui. E, só que nós estamos, isso já faz alguns anos, né, nós já estamos numa fase hoje, que a Royal, ela já não está mais na fase de ter o subsídio de divulgar a marca, mas entrando numa fase, aí, muito mais, de você estar tendo que ter um lucro, ter uma rentabilidade, que a gente fala, o famoso ROI, aí, que o pessoal gosta de falar muito no mercado corporativo, mas, basicamente, é o quê? A filial brasileira precisa ter lucro. E aí, nós, e aí que a Royal Brasil começa a perder a mão, né, claro que ela tem diretrizes que vêm de cima, mas, é muito, às vezes, bate o desespero, né, lembra, é um funcionário, né, o pessoal é funcionário lá da Índia, e eles têm que reportar, né, olha, aqui no Brasil está dando tanto de lucro, ou nós estamos tendo gasto com X, com Y, para passar para as pessoas, e isso é cobrado, né, e numa multinacional, isso nós temos várias camadas, né, quando a gente fala direto para a Índia, não é necessariamente, né, pode ser que tenha um country manager aí das Américas, né, e aí o Brasil acaba ficando embaixo desse guarda-chuva, as multinacionais são sempre uma pirâmide, né, E com isso, o que acontece? Toda filial de uma multinacional precisa, em algum momento, passar a dar lucro. Esse é o primeiro ponto que as pessoas têm que ter essa ciência, têm que dar lucro. E com isso, a gente começa a entender o porquê hoje que as motos da Royal estão subindo. Estão tirando o subsídio, né, que já não deve ter mais nessa nova fase dela, ela começa agora a ser cobrada pela matriz da Índia, olha, Brasil, preciso que você comece a dar lucro. E aí começa a bater o desespero, né, dependendo do gestor, quando ela não é muito adequada, começa aí a subir preço de moto, subir preço de itens, né. Então, esse aumento tem muito a ver com essa questão da rentabilidade, só pra gente colocar. E aí, entrando no ponto da Super Meteor, o que acontece? Cada vez que você tem mais produtos numa loja, pensa no mercadinho, compara o mercadinho aí perto da sua casa e uma rede de um supermercado lá, um atacadão grande varejista. Os tamanhos são diferentes. Cada vez que você tem mais produto, você precisa de mais espaço, mais estoque, mais logística, mais pessoas. Então, o que acontece com a ROE? Hoje a ROE Brasil, ela precisa dar lucro, ela precisa mostrar pra Índia que ela é uma unidade lucrativa, que o ROE, que a rentabilidade dela é boa. Com isso, o que acontece? Ela acaba tendo que limitar, talvez, se ela trazer hoje a Super Meteor, ela vai aumentar o seu custo, porque é mais um produto, apesar dela compartilhar peças com a Interceptor, com a Continental GT, ela vai precisar reforçar o seu estoque de peça, reforçar o estoque de peça do concessionário, ela vai precisar ter as peças adequadas da Super Meteor, e tudo isso, ela vai ter que dar treinamento pro concessionário, ela vai ter que treinar o seu time, e tudo isso vai gerando custos. E aí a rentabilidade da unidade brasileira vai ficando menor. E aí quando eu olho lá pro mercado argentino, que é uma operação independente, esse é o tipo de fatia de negócio, que é um modelo diferente, que é muito lucrativo pras multinacionais, por quê? Ela não faz nenhum investimento. Gente, quem montou a fábrica, quem gastou, quem investiu em dinheiro na Argentina, é um empresário independente, é ele que tá arriscando o dinheiro dele. E isso, o lucro, e quando a gente fala aqui em operações nossas, Brasil, nós temos o lucro do vendedor na concessionária, o lucro do gerente, o lucro do concessionário, o lucro da unidade, que seria o Brasil, e o lucro da Índia. Quando nós falamos na Argentina, nós estamos falando entre a Índia, com uma autorização de venda diretamente lá na Argentina, e todo o investimento está na mão desse argentino, todo o risco está com ele. Pensa a Royal lá na Índia, ela não tem investimento nenhum, não fez um centavo na Argentina. Ela tá simplesmente vendendo as motos, e elas estão sendo montadas. Ou seja, ele não tem nenhum comprometimento de ter rentabilidade, de apresentar recursos, diferente da Royal Brasil. Só que aí nós vemos um pouco a Royal Brasil perdendo a mão, porque os mercados argentinos e brasileiros são bem diferentes, o Brasil é muito maior, e a gente vê aí uma crítica um pouco construtiva à gestão da Royal Brasil, que acaba perdendo a mão. Tá perdendo o time de trazer produtos pra cá, em prol de ter uma rentabilidade. Ou seja, alguém tá sendo pressionado. Esse tipo de operação que você vê, pô, mas faz um ano que foi lançado, não chegou, você vê aí que há alguma pressão. Então, resumidamente, o mercado argentino, a Royal não tá gastando nada. É lucro líquido, vamos pôr aqui, entre aspas, esse tipo de operação. É diferente de uma unidade brasileira que tem que reportar, que tem que passar, e tem que ser rentável. Esse é um caminho da Royal. E aí a gente faz uma ponte, né? É a Royal cada vez sendo mais Honda. Quando a gente fala, por que a Honda não traz aí a família Rebel pro Brasil? A gente sempre fala, por que a família Rebel não é rentável aqui no Brasil, como uma CG, como uma família CB500 da vida? E a Royal começa a entrar nessa nova fase aí de sustentação pra poder trabalhar com as próprias pernas no Brasil. E a gente acredita que ela precisa ter essa lucratividade. Porque senão, nenhuma multinacional mantém uma filial sem estar dando lucro. Ela faz o investimento por um tempo, dentro daquele projeto que a gente comentou, e depois tem que dar lucro. Então, hoje, o mercado da Royal, ela quer se estabilizar como uma unidade lucrativa dentro da Royal global como um todo. Da mesma forma que a gente vê a Honda, né? Sempre justificando a não trazer de motos de outros lugares, porque ela quer ser mais sustentável. Então, resumidamente, seria isso, meu querido irmão Chico. Marcão, você foi brilhante. Como você tinha conversado comigo pessoalmente, né? Mais cedo. Eu tinha que trazer isso pro público porque a sua colocação traz a verdade, traz a luz, as coisas que acontecem e que nenhum outro canal comenta pela superficialidade que a gente vê hoje aqui. E não se fala em mercado. E mercado é que rege as novas motos, os modelos, a precificação. E aí, deixa eu só recapitular alguns highlights que você trouxe aqui para as pessoas entenderem. Então, o que você está querendo dizer é que, primeiro, a Royal Infield Brasil, sendo uma subsidiária, uma sucursal direta da Índia, ela está agora em voo livre, voo solo, desde que eles conseguiram, graças ao nosso amigo Cruzatinho, trouxe informações, se não me engano, há um ano atrás, comprovando que a Royal Brasil pagou, ou a Royal India pagou a dívida que foi feita lá, um empréstimo que foi feito lá na Inglaterra, pagaram, quitaram essa dívida, que era uma espécie de aporte, para iniciar as operações. Você lembra muito bem disso, porque você faz parte do grupo, nosso grupo de estudos. E o Cruzatinho trouxe essa informação aqui no canal de primeira, Felipe Cruzatti, do canal Felipe Cruzatti, um beijo, Cruzatinho, trouxe essa informação, ele pesquisou e trouxe essa informação, a Royal já estava fazendo um voo solo, correto? Já está. Sim, 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 isso mesmo, já era previsto isso aí, né? Você traz mais uma informação que lá na Royal, Royal não, lá na Argentina, o representante, que é o grupo Simpa, ele funciona como o João Toledo aqui. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa correlação para os brasileiros que vão assistir, para eles entenderem, é muito importante a gente explicar de forma mais depurada para o brasileiro entender como é essa correlação. Eu queria que você fizesse essa correlação com o João Toledo aqui trazendo as motos da Suzuki, da Raul Ju, para eles entenderem como é que é que funciona. Vamos lá, né? Hoje o que acontece, né? Esse tipo de operação é uma operação muito mais simples, né? Ela é simples tanto para uma Royal ou para qualquer fabricante de qualquer produto, né? Aqui a gente pode falar da Jota Toledo que representa várias marcas, né? com a Suzuki e a JTZ, entre outras. Da mesma forma que nós temos a Multilaser, né? Que sempre está representando vários tipos de produto. O que acontece nesse tipo de operação é que é uma representação, sabe, gente? Esse é um ponto bem importante de colocar que não é a marca estando no país. É alguém que fez um contrato com a marca tendo uma autorização, né? formal, tem toda uma cláusula ali como um contrato como qualquer outro e que elas têm obrigações, deveres, né? Obrigações ali a cumprir. E isso acaba trazendo uma facilidade muito grande para quem é o representante, né? Porque, vamos lá, ele acaba tendo, ele precisa fazer lucro, né? Então, ele está importando e trazendo, montando motos, né? Numa escala muito maior. Isso acaba trazendo uma agilidade muito grande porque essa operação, digamos, da Royal na Argentina, ela tem todo o interesse, ela precisa vender as motos e rentabilizar. Como ali foi falado, ele tem até outras outras marcas que eles acabam fazendo. Então, é preciso, ele quer rentabilizar, ele vai sempre cobrar da marca principal para trazer os modelos aqui e para que ele possa rentabilizar. Lembrando que ele vai sempre olhar o que é mais rentável para ele. Esse é o ponto do representante que ele acaba sempre sendo o ponto que é mais rentável para ele trazer. É diferente de quando você tem uma operação que nem uma Royal, aqui no Brasil que você acaba tendo um interesse de longo prazo. Isso é um ponto interessante porque quando a gente fala em uma operação que nem a Royal Brasil, apesar de ela estar indo por um caminho meio ruim e ter seus problemas, uma coisa que traz, quando é uma subsidiária, tem uma segurança para o consumidor. Quando você compra de uma subsidiária, é a marca estando presente, ela fez todo o investimento, o estudo, e ela quis estar presente naquele país. Já na Argentina, por exemplo, é uma pessoa, é um argentino que foi atrás da marca. Ou seja, a Royal não tem o interesse hoje de investir dinheiro dela na Argentina, mas ela como quer vender motos, teve a oportunidade e usa o representante como um todo. E a JTZ, por exemplo, a gente vê aqui, pode ver, a JTZ, ela escolhe as motos que ela vai trazendo para cá, as marcas que ela vai colocando, sempre olhando a sua rentabilidade, sempre olhando a sua rentabilidade e isso acaba tendo uma visão muito mais de lucro para o representante e não tanto de presença da marca. Eu acho que, hoje, eu vejo muito mais segurança entre uma Royal ficar muito mais anos no Brasil e não sair daqui tão fácil do que numa Argentina. Numa Argentina, se esse empresário hoje falir, a Royal vai parar a operação na Argentina e quem comprou vai ter um problema. Diferente daqui no Brasil, que se a coisa começar a não andar, pode-se trocar o Country Manager. Você pode ir por uma outra pessoa, ter outro funcionário, uma outra operação. Então, a gente tem vantagens em ambos os casos ali, mas eu vejo que para o consumidor, hoje, é muito mais vantajoso ter a marca com a sua presença nacional. E, Marcão, o que me deixa muito intrigado é que, lá na Argentina, quem me contou isso, quem nos contou foi o próprio Ricardo. Ele esteve na Argentina esse ano e ele nos falou que, lá na Argentina, a Royal Winfield é moto para quem tem dinheiro. É uma moto cara. E me surpreende essa posição para, de certa forma, não porque eles entenderam que a Super Meteor é uma moto que é rentável lá para a Argentina, mas, eu não quero nem mais falar da Argentina em si, mas, me surpreende a Royal Brasil não trazer essa moto para cá antes, porque, pelo que eu entendi, daria para trazer. Obviamente, temos alguns impasses, por exemplo, homologação brasileira, e aí, a gente discutiu mais cedo também que esse motor é homologado já aqui no Brasil. o que poderia gerar algum problema seria algum tipo de exaustão ou ruído, mas, e homologar a moto em relação aos dispositivos que são obrigatórios de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, CONTRAN, etc. Mas isso não seria um problema muito grande visto que o motor já está homologado porque é a mesma base, o mesmo powertrain da Interceptor, que você conhece muito bem que você já teve, e a Continental GT. Agora, vem a pergunta para você. Por que que a Royal Brasil não adiantou o lançamento da Hunter e não realmente efetuou o lançamento da Super Meteor no segundo semestre de 2023? Como estava previsto? Qual a sua sugestão? Então, Chico, eu vejo muito que não é nenhuma questão técnica, sabe? Eu acho que é muito mais uma decisão estratégica, né? É claro que há-se agora a necessidade da Royal Brasil andar com as próprias pernas e ela é cobrada como um funcionário. Então, eu imagino que hoje ela acaba, ela está em busca de uma rentabilidade. Talvez algum... Porque a gente sabe que a Royal faz alguns trabalhos de marketing, algumas ações que são muito frustradas, né? Que talvez não traz o retorno adequado. Então, eu vejo hoje uma gestão, assim, um pouco, talvez, perdendo recursos em algum momento, né? E agora, nessa nova fase, precisando se organizar, precisando trazer essa rentabilidade a todo custo. Eu acredito que tenha sido uma cobrança muito grande, provavelmente, ou da Índia, ou de alguma camada entre a Índia e o Brasil, assim, talvez a nível Américas, que deva estar cobrando muito aí dessa operação Brasil em rentabilidade. E aí, nesse caso, eles estão fazendo a conta, não olhando pela parte técnica ou de homologação, mas tipo, cara, quanto isso vai me custar? Quanto isso baixa a minha lucratividade aqui no Brasil, sabe? Eu acho que talvez algumas decisões erradas a nível estratégico por parte aí da diretoria da Royal, acabaram custando esse lançamento ser postergado para que eles possam manter essa rentabilidade, na minha visão. Complementando o que o Marcão está falando, para vocês entenderem o que é o custo envolvido, a operação brasileira hoje, para montar esta moto, ela necessitaria de mais linha de montagem pela Dafra. Então, hoje, a Royal, ela não tem como aumentar a sua quantidade de importações, sendo que ela não quer passar das 10 mil unidades, e ela hoje está montando, ela divide a operação, parte das motos são CKD ainda, são CKD montados em Manaus, e parte das motos, pelo que eu fui informado, vem pelo porto de, se não me engano, pelo porto de Santos. Então, ela faz o trajeto de São Paulo, algumas motocicletas, elas vêm pelo porto de Santos, outras, elas já estão sendo montadas pelo CKD lá em Manaus, e lá em Manaus, vocês sabem, é a Dafra que monta. Então, é o mesmo problema da Bajad, se você expande, se você aumenta, aumenta o número de motos lançadas, você vai ter algum tipo de aumento no custo operacional. É isso que o Marcão está falando. Então, a Royal, ela está numa sinuca de bico, não é isso, Marcão? É, eu vejo aí, porque o nosso país é complicado, essa questão, não estou nem entrando aqui, na questão da produtividade, as limitações de importação, mas eu vejo muito hoje falhas de gestão mesmo, sabe? Nós temos hoje, por exemplo, questões de garantia, tudo isso está envolvido, sabe? A gente vê a Royal cada vez negando mais garantias de outros pontos, ou seja, a gente vê um certo desespero, ou seja, produtos subindo, os preços ficando mais caros nas motos, as manutenções com as peças cada vez mais caras, o acesso à garantia, a gente vê algumas restrições do que se acontecia há anos atrás, sendo mais criteriosa, algumas liberações, ou seja, uma busca meio que desenfreada em ter rentabilidade, em ser lucrativa, e com isso eu vejo que ela está trocando os preços pelas mãos, principalmente nessa questão da super meteora, com essas datas de lançamento, porque está ficando muito longe, antes nós tínhamos um ciclo muito curto de lançamento entre Índia e Brasil, e agora está cada vez mais longo, é meio que tipo como a subsidiária brasileira agora tem que pagar o lançamento, ela tem que arcar com as despesas, não tem alguém aqui toda hora injetando dinheiro e fomentando, isso vai complicando a vida da ROE, vamos ver como é que vai ser essa estratégia daqui para frente, porque eu entendo que a Super Meteor seria um produto muito interessante, talvez até mais interessante do que uma Hunter. meu irmão, para fechar, qual é a sua visão, você foi muito enfático no final do ano passado quando falou da Volts e você acertou, quando você previu a falta de investimento nas startups e a possível, não vou dizer quebra, mas a possível, vou usar essa palavra falência também, mas os possíveis problemas da Volts que hoje nós estamos vendo, você cravou isso no ano passado e você pelo fato de conhecer muito o mercado, eu vou lhe perguntar, qual a sua projeção, sua sugestão em relação à projeção da Royal nos próximos 12 meses? Olha que a Bajad está aí, teremos Bajad, teremos Scrambler 400, Speed 400 da Triumph, a Triumph no jogo, das baixas cilindradas, porque até 450, galera, é baixa cilindrada. Qual a sua projeção, Marcão, próximos 12 meses da Royal? Então, eu vejo, eu acho que talvez a Royal tenha que talvez adequar um pouco o line-up dela, né? Eu acho que como ela tem que trazer mais modelos aí, eu vejo uma Super Meteor chegando, assim, eu acho que é inevitável, ela vai ter que trazer esse modelo para o Brasil, ela faz um nicho, né? Lembrando que a Royal trabalha com motos de nicho, né? Então, você poder entrar numa carência de moto custom, que a gente bate nessa tecla há muito tempo aí, eu acho que faz total sentido, né? Só que a questão da rentabilidade da Royal talvez atrase esses lançamentos, sabe, eu acho que ela vai estar muito atrasada. Eu acredito muito numa questão de a Royal ter agora um delay maior, né? De lançamentos, né? Não vamos mais ver uma moto que for lançada, vamos pensar, lançou uma Himalaya 450 na Índia no começo do ano que vem. Eu imagino que ela só vai chegar aqui no Brasil num lapso de um ano, um ano e pouco, né? Eu acredito que seja em 2025, como você está falando. É, eu também vejo nessa linha. Então, eu vejo talvez a apuração da Royal entrando num processo mais de maturidade aí, né? E às vezes a gente tem um pouco, isso acaba trazendo, não tem mais aquela questão de você estar todo momento trazendo as coisas da forma como você quer, né? Então, agora ela vai ter que entrar numa cadência aí de estar sempre analisando se o produto é lucrativo ou não e como vai fazer esse lançamento. Mas eu vejo que, eu acredito que a Supermeteor chegue no começo do ano que vem, sabe? Eu acho que ela já vai estar mais organizada, mais vendo a questão de lançamento e como isso vai caminhar, né? E hoje também tem muita questão e muita pressão de concessionário também, né? Tem toda essa mecânica. Eu não vejo nada muito diferente. E o reinado das 400 está começando, né? É a disputa aí desse mercado, né? Com o Barjage, com a própria Thrive vindo e a própria Royal, né? Trazendo outros tipos de produto aí, como a própria Malaya 450 aí, a gente vê uma nova safra de motos 400 vindo. Eu acho que ano que vem, 2024 e 2025 é o ano das 400, na minha visão. Meu irmão, muito obrigado pelo seu tempo e pelas ideias. Novamente, você trazendo aqui informação para o meu público. Muito grato. Pessoal, se inscrevam lá no canal Marcão Motovlog. E Marcão, muito obrigado, meu irmão. Valeu, meu querido. Beijão para todo mundo. Tamo junto aí. Valeu. Valeu, Marcão. Beijo. E vocês viram o Marcão falando e como ele cravou no ano passado sobre a Voltz. Falando de mercado, ele exatamente falou sobre essa questão da falta de aporte de dinheiro nas startups. Ele cravou isso em dezembro do ano passado e vocês estão vendo agora a Voltz. Então, ouçam, prestem atenção no que o Marcão está falando. Ele é um cara que entende muito de mercado. E eu, só para fechar, eu digo, a Royal, um dos fatores que vão forçar a Royal a agilizar essa fábrica é exatamente esse custo operacional alto. Da mesma forma que a Bajad, ela enxergou o Brasil com potencial e eles gerarem volume e para gerar esse volume e rentabilizar pelo volume, eles precisam de uma fábrica. A Royal, se demorar muito dormindo no ponto, ela vai perder o mercado como ela vem perdendo o mercado. Quando eu digo que é projeto ribanceira, é porque podem observar nos emplacamentos. Observem, a Royal vem perdendo em emplacamento cada vez mais. E Malayan custando o preço de Lander mais caro. A Royal querendo colocar preço, precificando suas motos de acordo com as binárias. A Bajad fazendo preços muito mais competitivos, com motos muito mais completas e com potência maior. E é isso que cresce o olho do brasileiro. Além de que a Bajad oferece moto mais barata com custo de manutenção mais barato. A Royal não está se tocando para isso. Ela vem perdendo o público. O atrativo da Royal era vender moto num preço atrativo com manutenção mais cara. Então, a pessoa comprava uma moto com custo bem menor de aquisição, entendendo que o custo de manutenção é alto. Agora nós estamos enxergando o fato. Motos da Royal com preço alto ou equivalente às binárias com custo de manutenção acima das binárias. isso faz com que o brasileiro cada vez mais perca o interesse na Royal Infield. A Royal precisa entender isso, precisa ser mais agressiva na questão dos valores, não é promoção, é baixar preço, é ir para o jogo, como todas as outras tem que ir para o jogo também. A Bajad chegou com vontade, a Bajad vai tomar mercado da Royal como o Rick havia dito no ano passado. Eu não acreditei muito nisso, mas o Rick falou e está acontecendo exatamente isso. A Bajad chegou em dezembro e agora em agosto de 2023 ela está perdendo o mercado onde a Bajad abre concessionário. Então a Bajad está ampliando. Com a chegada da Himalayan 450 lá para 2025, ou seja, vai demorar muito para a Himalayan chegar. Até lá a Triumph vai chegar com força com as suas duas 400. E talvez tenhamos até outras novidades com outras marcas. Então cada vez mais a Royal se tornando uma Honda como o próprio Marcão falou com essa letargia e essa visão letárgica de trazer motos interessantes ela vai perder mercado. Só que a Royal não é uma Honda. é uma Honda de độ não é uma Honda de